Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui, jogando com o Poderoso 1, vamos pra cima dos caras aqui, galera, let's go, baby, eu tô fazendo essa siege aqui, essa siege vai continuar acontecendo, eu reuni esse exército aqui, vamos colocar esse líder aqui, e deixa eu ir cuidar desse pequeno detalhe que eu tenho embaixo, vou fazer shift consolidante aqui, pra eu parar de sofrer com o... pra não torrar todo o meu manpower, né, isso é importante, você vai vir pra cá? Acho que vai, né, acho que você tá vindo pra cá, inclusive, mano, cadê você? É, não, desistiu, ok, vamos lá pra baixo de novo, vem cá comigo, vassalo, assim, coisa, coisa rápida, né, mano, Regisburgo, qual o problema? O que eu fiz pra você? cara, eu não fiz nada com esses caras, pra esses caras que estão entrando em colisão comigo, fiz nadinha, calma, vassalo, o que você tá fazendo? Meu Deus, você vai chegar lá depois de amanhã? Depois de amanhã eu não preciso mais de sua ajuda, é importante ter esse exército aqui em cima, porque eu posso ser um pouco prejudicado aqui, cara, o exército de Provence tá por aí, ele, ele, ele sairia correndo, é sério, ele sairia correndo ali, eu não tô vendo, tá, não tô vendo, mas o exército de Provence deve tá por aqui, assim, no lugar que eu não estou vendo. Quantos dias eu vou chegar? Vou chegar no dia 4, você vai chegar no dia 3 e 4, como que eu chego primeiro? Me explica. Por que raio de motivo eu chego primeiro? Não faz sentido nenhum. Eu vou chegar no dia 6 e o meu exército normal chega no dia 4, sei lá, por quê? Você chega no dia 4, perfeito. Seja que você nem deve tá por aqui, não é possível. É, não, tá. Uau, o cara só não quis correr, meu. E eu enrolei, né, rolls de, terríveis ali, ok? Consolidei de aqui, vamos fazer essas 6 aqui. Onde você tá indo? Talvez pra cá. Ok, você tá aqui o Ipezinho, tranquilo, tranquilo. Não foi? Uau, não foi, e não foi por muito. Ah, foi sim, ok. Raul de Forte nível 1, certo? Very interesting. Vamos lá pra cima, esse cara aqui tem Tech 5, aqui é o Woods, uau. Essa volta aqui não é boa, né? Deixa eu fazer essa Sage aqui. Esse Forte aqui eu não vou precisar pegar tão cedo. Deixa eu ver como é que tá isso aqui também, isso que é importante, deixa eu olhar. 7%, ok. Vou ficar de olho nessa Sage aqui. Esse cara não tem bônus de Sage, ok. Isso que é interessante também, Pretenders. Ah, fala sério, qual a chance? Um Forte nível 1, com 71%, ok. Quantos dias você tá levando o Sist? 29, ok. Não, não, não quero. Olha o Fax aí, fala sério. O cara tá remontando o exército dele. Isso aqui foi feito, perfeito. Deixa eu derrubar esse exército aqui. Ok. Deixa eu ir pra cá. Tá bom. Deixa eu colocar esses caras aqui. Vocês vão pra cá. Tá bom. Tá bom. Deixa eu fazer Sage aqui. Oh, Fax sake. Pera, 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 pera. Que isso é problemático. Hum, ele vai me atacar aqui. Tá, você tá indo onde? Tomara que ele venha pra cá. Aqui pra baixo. Você pode vir pra baixo, por favor? Toma. Ataca lá embaixo. Oh, Fax sake. Ou ele tá vindo aqui. Ou ele tá vindo aqui. De qualquer forma, eu tenho que sair correndo. O famoso corre gritando aqui. Ah, você veio desfazer Sage na capital. Ok. Isso é bom ainda. Ah, essa Sage aqui caiu. Só que ela vai ser retomada com as desfortes aqui. Então, não sei se fez menos aqui. Ah, fala sério. Ah, maldito fucking forte. O melhor é esse exército aqui não poder mover pra lugar nenhum. Fala sério. Ah, fala sério. Fala sério. Fala sério. E aqui é um forte também. Legal. Talvez eu tenha que chamar a Bohemia nessa brincadeira aqui, meu. Deixa eu dar uma movimentada aqui. Eu queria muito tirar a Unhaut de uma vez por todas da guerra. Seria bem interessante. Esse forte aqui tá com uns 2 mil Garrisons. Se eu vier pra capital dele, a chance dele vir defender é gigantesca. Comando? Comando, guys. Comando, comando, comando. Ok. Tem. Eu não vou clicar aqui ainda, porque a chance dele vir defender de fato é bem grande. Esse movimento aqui é bom, tá? Ele vir perder tempo aqui é muito bom. Diga-se de passagem. Já vou ativar o Forte Defense aqui. Vou prestar atenção na movimentação desse cara. Isso aqui também vai ser importante. Outbreak disease. Cara, quanto tempo eu tô levando pra fazer sejam aqui? 27 dias. Não tá tão ruim, não. Ok. Obviamente, não conseguiu pra cá. Hello, there's your black. Obrigado pelo seu subcompete. Ai, meu querido. Tamo junto, cara. Muito obrigado de verdade. Tamo junto demais, meu querido. Oh, não. Oh, não. Assessor militar. Como assim eu não consigo ir para? Esse fucking Forte aqui não deixa. Isso aqui é um... Ah, maldito Forte da montanha, cara. Tá, vamos concentrar nossos exércitos ali, enquanto esses caras fazem toda essa zoeira do universo aqui. Tá, eu já vou correr, porque esse cara vai vir em cima de mim, com certeza. Ah! Tá, não tem muito que eu possa fazer. Deixa eu derrubar esse forte aqui. Eu deveria ter feito isso, inclusive. Se der, eu vou bater em retirada. Vai ser isso. Até 14 de maio. É, eu acho que não vai dar, hein, com certeza. Obviamente, eu preciso de mais uma artilharia para eu derrubar. Obviamente, tem isso. Você vai vir fazer sejam aqui. Você vai vir fazer sejam aqui, depois daqui, né? Ah, eu já posso bater em retirada, não? Se der, que vai pizinho. Sossegado, né? Tranquilo? Tá, eu vou aproveitar que eu tenho grana. E eu vou contratar aquele velho e bom mercenário, né, galera? Aquele velho e bom mercenário salvador. Então, de 0.7. Uau! Você aumentou muito o preço. Porra, é essa? Sua manutenção é de 1.7. Você não deveria ser tão caro. Eu posso... Na verdade, eu vou contratar esses caras aqui, mano. Ok. Ah, o senhor me dá um acesso unitário aí. Calma, mano. Obrigado. Posso cancelar isso aqui? Ok. Perfeito. Ah, furou as barilhas. Ah, eu quero mais um canhão. Calma aí, mano. Você pode não vir nessa província aqui, hein? Seria bem legal. Vou subir esse cara só pra eu garantir essa artilharia aqui. Cadê? O exército principal dos caras. Ah, boa. Vamos lá, mano. Dei a Tati aqui, por favor. Boa, boa, boa. Acho que eu consigo derrubar esses caras antes de sexo não chegar aqui. Não, não consigo. Você sai no dia 21. Chega no dia 23. Boa. Legal. Você tá vindo pra onde? Pra Ansbach. Quero muito correr daqui. Você sai no dia 27. Eu chego lá no dia 1. Acho que isso aqui também tá ok. Enquanto isso, minha artilharia tá surgindo aqui. Não, não volta, não. É ruim você voltar. É uma ideia. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Quando que eu posso sair correndo? 1.3. Ok. Você pode não vir dar stackwip pra mim, por favor? Obrigado. Calma na artilharia. Que isso? Ok. Vamos saindo aqui, você vai pra lá. Tudo conforme planejado. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Você me daria acesso militar? Não. Você. Você me dá. Ok. Boa. O que? Vamos fazer essa manobra aqui. Filho da mãe. O cara quer me pegar por tudo. Oh, Jesus. Meu canhão. Deixa eu pegar esses exércitos aqui comigo. Calma. Venha comigo. Por que vocês não estão em suporte? Na verdade, vocês estão, né? Mano, anda aqui comigo. Enquanto isso, eu tô fazendo seguir na capital deles, galera. Enquanto isso, na sala de justiça. Por que vocês não estão comigo, né? Fala sério. Isso aqui é um suicídio. Porque esse cara aqui vai chegar aqui, com certeza. Que isso? Um pouco de novativeness por Unrest. Meio que pago. Eu posso bater em retirada? Dia 15. 13. 14. 15. Ok. Retira pra cá. Boa. Boa. Essa síndrome aqui já foi. Menos uma. Deixa eu passar isso aqui pro meu vassalo segurar. Porque eu não posso ser você. Ok? Deixa eu deixar dois regimentos aqui. Você pode vir pra cá. E esses caras aqui, eu vou fazer um carpete de sede aqui rapidinho. Agora vamos lá. Por que raio de motivo? Por que raio de motivo? A função não tá funcionando. Vamos lá. A Tati. É esse aqui. Não. Simplesmente não vai. Vai entender. Simplesmente não quer. Pode não quebrar aquilo lá, por favor. Seria assim. Bem legal da sua parte não derrubar isso aí agora. Por favor. Comando. Comando. Não. 35. 35. Obviamente. Sim. Vamos topar aqui. O exército do meu vassalo vai chegar primeiro. Tá bom. Não é possível. Ah, rolou um zero. Legal. Foram belíssimos voos aqui. Vale o zero. Ah, você é o cara que tem... Não é possível. Todos vocês vão pra cá. Ok. Ah, sobe. Ah, vocês vão pra cá. Pegar aquele exército ali. Não, não. Não foi. Então, pera aí. É o filho da mãe. Um desses caras vão pra cá. Os caras correndo, gritando. Ok. Ok, 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 ok. O que é isso? Vamos ganhar incidente, ok? Tchau pra você. Você vai vir? Não? Vai ou não vai? Vamos. Está aqui o hype. Ok. Thank you. Você vai primeiro. Vou fazer esse incidente aqui. Espera-se assim ver o que vai acontecer. Eu vou releger esse cara. Como que esse cara conseguiu esses exércitos aqui? Fala sério. Ok. Ok. Ver a movimentação desse cara. Ok. Exatamente isso que eu queria. O que é floresta. E aqui é coisa. Cara, isso aqui tudo é floresta. Fala sério. Hello there. Deixa eu ver pra onde ele vai dali. Se ele vier pra cá, eu consigo pegar ele na posição defensiva. Não, né? Obviamente você vai pra lá. Filho da mãe. Obviamente eu fui péssimo nos rolls aqui também. Yay! Filho da mãe. Ganhei isso aqui por muito pouco. Esse cara provavelmente está vindo pra cá. Eu vou sacrificar esse exército aqui embaixo. Só você lá não é uma boa. Isso aqui deveria ter sido um stack wipe. Não sei por que que não foi. Ok. Pronto. Chega de sofrimento. Você. Cara, não tem exército suficiente pra fazer esse exército aqui. Uau. A que ponto chegamos? Vocês todos vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Deixa eu desativar isso aqui. Deixa eu desativar isso aqui. Você. Deixa eu pegar... Vamos fazer essa exército aqui. Ok. Beleza. Ok. Enquanto isso, na sala de justiça, né? Os caras estão fazendo aquela velha e boa zoeira ali embaixo. Eu tenho três de exército aqui. E os caras tem quanto aqui? Cadê? Mas tem zero. 45 dias de siege. Eu tenho 30 dias. Ok. Eu estou bem à frente aqui. Galera, eu preciso encerrar esse episódio. Essa guerra aqui tá me custando bem caro, né? Uau. Pelo menos é uma guerra que fez a gente passar o tempo. O que significa... Uau. Olha o meu war is out. Tá bom. Vamos clicar aqui uma vez. Meu nome é Waka. Vamos encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio, nós vamos continuar, galera. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.